De quem será este mundo perfeito Que também dá sentido às vidas Quem será que não mede palavras Além do mais não se vê nem se toca É o mandato de Deus Vindo aos sonhos meus Em sua forma perfeita És minha sorte no amor O fim de toda dor Um encontro de alma Amém Amém